Uma janela Paulo, obrigado Paulo que tomou da mira Ué, mira é goio Eu acho que é Nossa, o vigilo ta vendo bomba É mira, é mira Janta ele daqui Ah não, eles... Peguei vigilo Boa Boa alemão Janta esse cara Smoke O smoke ta lá onde eu matei o duck Lá onde eu matei o duck Nossa, ta meadaço O buck meadaço Boa bala de novo Oidão, tem Claymore? Tem Põe uma Claymore aqui nessa janela só pra ficar safe Ah merda A medida ta Miradaço ali Ó levei um e meio Ah mas vai tomar no fundo aí Bom, da pra entrar esse lagulho pra Namad Ó desceu, desceu um Ó o cara ta na mira Onde está olhando a janela ó Eu vou entrar pelas costas Eu vou entrar Eu vou entrar Será que da pra entrar? Da pra entrar O duck tem uma mira A mira ta bem ai Ela tava na mira Vou entrar no bom principal viado Atirando uma frag Entrando bom Boa amigo assist Tô feliz Alguém me ajuda? Vou plantar Meu janelão Pera Pera Tô subindo To colendo Tô colendo Calma 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 Ó, plantando A mira tá aqui comigo Meu bem Tô plantando Tô plantando Tá caçadaço Tá meio Oh, mira, mira e no pingue. Boa, Edão, monstro! Nossa, é ruim demais, moleque. Eu tava na... eu tava na toque. O que foi? Oh. Você é um monstro, Edão. Mano, olha aqui. Acabou de tomar banho? Hum, tô cheirosinho. Tô sem areia no cu. Não, o vlog é safado demais, mano. Esses caras é foda, mano. Eu achei o bico. Nossa, mano, ontem foi só sarro, mano. Isso que faz valer a pena, tá ligado? Porque ontem, mano, a gente tomou um sarrafo atrás do outro, Edão. E todas as play a gente levava pro over time, mano. Eu vi, eu vi, eu vi. Todas as play a gente perdia de 5 a 4, mano. Só 5 a 4. Dá raiva, né, mano. Nossa, mano. Eu vi alguma hora de jogo pra perder, mano. Todos os jogos era ganho, tá ligado? Aquele chalé desanimou. Cara, os caras não jogavam, mano. A gente jogou num chalé, mano. Teve uma hora que eu vi da cara de Kali lá. Devei um maluco de Kali. Devei um maluco de Kali. Não, mano. E foi. Fomos levando, mano, fomos levando. Ai… Ai, mano. Ficou 4 a 2 pra nós, se não me engano. 4 a 3 aliás. 5 a 3 aliás. E o defuse plantado mesmo. Aí foi tomando um por um. Aí ficou só o alemão e os caras defusaram. O alemão levou dois ainda. E os caras defusaram. Ficou um x2 e os caras defusaram. Tô maluco rushando o defuse. Eu tomei TK do boda. O pulso tava aqui na principal, gente. Aí ele saiu. Não, o pulso tava aqui na principal. Ele na principal. Então eu vou sabotar nós. Da garagem? Do palco. É o pulso, então. O pulso se abriu. Ô Marcelo, tem uma mira bem aí, men. Peguei. Vai. Ah, tomei da mira, men. Nossa, o Kestor pegou de lado e pinou tudo, velho. Tem medo. Eu fui bobo, mano. Fui dar bala numa flush. Ela foi pra mira e me matou. Ô, mano. Fica nessa câmera aqui, ó. Pra ver se ninguém vai pular as coisas. Tá no palco. Tô muito miado, né? Tô nela. Eu tô muito miado. Tá com coisa de vida, pai, irmão. Tô com sete. Pode sair do palco. Tá. Eu vou ir com vocês, mano. Ficar play aí, velho. Vai pro arsenal, pai, irmão. Tô dando uma mira lá, mano. Opa, tem um palco. Tem palco? Tem, 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 tem. Matei. Bela calma, alemão. Bela calma. Mas acho que tá aqui, tá aqui. Mata. Não, mata o smoke que tava. Só se tiver outro. É, era ali mesmo. Opa, tá tudo fechado, mano. A gente mata que eu acho bem aí, né? Bem nessa direita aí. Gracias. Posso falar, mano. Era por meio da Pixulöt von Facebook. Deixa sobrar! Quando dá tempo. Eita... Então, só temos a linha. Tá bom, gente. Eu falo sobrar dos mingos, que é também que ele é um mol��, né? 2000 are Hehe? Aqui não é! Bom, estou com 500 segundos. a janela planta 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 e aí tá lá mesmo belice 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 o meidão da cover tá belice relaxa a cara tá aqui na minha direita eu dou a cara relaxa pra esquerda do panorama a ataque aqui eu cheguei a me a ela aliados venceram jogou muito ó só morri a caminhada a arma da forte forte a arma da minha torre mande costas tudo bem e que eles vão em baixo agora Depois de 2 sacode É Vamos pelas costas? Pode ser Vamos do spawn Aí o termite lá Ele fica fazendo play de novo, adivinhados É bom É bom que eu na front Os cara falou, tem fast Só vejo ele Não, cara É que ali eu entrei olhando pra belice É que ali eu não tenho as manhas Ele pulou o escudo, mano É óbvio que vai estar próximo Ah, você pulou o escudo, Alenão Caralho Eu tava de Aiki Tem que pegar as manhas Eu não acho que é em cima de novo Ah, aí embaixo Pelo estilo, aí embaixo Aí embaixo Vai servir, vai servir Será que vai saber se tem Vai ter Endit ou Caid não, né? O seu drone achou uma bomba Cinco segundos pra inserção Tem um bandit Ó, tem um rushando Já vi já Ele fechou, ele fechou O Hulk fechou Ele fechou Ele fechou O Hulk fechou Ele fechou O Hulk fechou Puta, tá tudo eletrificado aqui Putz Tem Valk? Nossa Olha, ele tá atrás Puta Ele sai Pode que ele tá à esquerda ou à direita? Tá em cima Tá em cima Peguei o bandit Boa Ó, o video tá lá de novo Ó, dá pra encontrar mais daqui Acho que tem um nego descendo, viu? Ele tava por aí Marca cruzada Mano, eu acho que tem cara pra direita aqui Tem, tem um vigio Tem um vigio Ô, alemão, você não consegue quebrar os bandit? Ah, alemão tá aqui Alemão, você não tá de silenciador nessa pessoa Tem, tem cara na escada Cuidado que tem um vigio aqui Vai, vamo junto Ah, mentira, mano Tá dentro do bombe 5 de vida o Hulk Ele tá onde? Termita, termita Voidão Ah, vai aí, dentro do bombe, Voidão Aí, direita Direita, direita Direita Avança na escada, Gui Avança na escada, Gui Não morre Que azar, não morre, mano Fica marcando aí, Gui Ele tá na direita aí, Voidão Tá na direita Não morre Ah, venei, mano Meu Deus, mano Põe um de vida, viado Carrega Relaxa Tá aí, tá aí embaixo Os dois embaixo Mano, os dois tá miadaço, mano Os dois, mano Ah, muito miada Olha, olha com a suíquia essas Gu Antes de avançar Não, mas dá o corpo Ah Vai pra cima, irmão 15 segundos Foda-se 15 segundos Tem que ir pra bala, irmão É 10 segundos Restantes Nem tira, nem tira Esquerda, esquerda Ah, tava aberto A gente matou no pixel Não, matou no pixel Tem uma porta Não, tem uma porta Ah, você deu a porta? Ah, ok É foda, eu não conhecia essa parte do mapa É, eu não conhecia também, mano Achei que ele tinha te matado Nossa, eu vi o Lisson daqui Não morre, mano Nossa, o Hulk eu sentei de bala Ele ficou com 5 de vida, mano Vamo lá, vamos ganhar, velho Que aí é onde? A primeira em cima? Embaixo Não sei, acho Vocês que sabem, mano Eu prefiro... Vocês que sabem Eu não prefiro... Eu não prefiro mais esse mapa, tá ligado? É Ah, então vamos em cima, então Ou embaixo, no caso Embaixo, quase Pegar um zó Pegar o Bandit Vai aquele suspensado É uma play que nós É Não tem internet Vou pôr uma câmera garagem Põe uma câmera... Caminha de rato Por favor Não vamos pegar ela Caminha de rato primeiro Pra os cara não durar nada A localização das bombas Eu peguei um alçapão Eu peguei um alçapão Reporçando bombas, galerinha Já usou os dois Repoldo carregadores Vou segurar a escada branca aqui, viu? Vou botar um... Vou botar um mago aqui pra você Repoldo munição Boa Colocou lá Não Não Câmera Vem de rato Ok Boa O cara tá dando na cara lá no caminho de rato O cara tá dando na cara no caminho de rato Ó, já tá rushando Aonde, aonde, aonde? Tá dronando, tá dronando Tá puxando ou tá dronando? Ah, beleza, não pinga, beleza Ô, má, avança nele Ah, não, 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 não avança não Ele tá dando a cara aí, ele tá mirado aí Ele tá mirado aí Não é possível, que eu errei essa mal Peguei a Zofia Eu saí da escada, viu? Tá dronando, tá dronando Tá dronando Ah, ele tá dronando Olha, mano, quando ele avançar, fala Ó, a turma, a gente avançou, avançou Avançou, avançou, já Aí mesmo Tá na portinha ainda Tá atrás da parede Cadê o resto do time do cara? Tem cara na escada reta, eu acho, Branca, viu? Cuidado Eu tenho câmera ali também Tem cara na câmera na escada reta? Ou não? Acho que vai vir cara daqui, ó Ó, eu tô olhando pro termite, o Eidão Se ele avançar, eu te aviso Se não, ele vai termitar, o Eidão Ele vai termitar Nossa, peguei cagado Ó, não, ó, termite, termite do Tá mirando no termite aí Ó, vou pingar E sair daqui Peguei defuse Aqui comigo É ele, eu acho que é ele Bogo Eu não tenho mais call dele Ele, ele tá no, aqui, ó Ele tá comigo, ele tá comigo Aqui é a minha esquerda É aqui, ó É lá, é lá, o Eidão Ah, pinei, tá aí mesmo Pinei, pinei, tá com 20 de vida Não dá caramba Não dá caramba de cruzado Na sua esquerda mesmo, o Eidão Tava Marca cruzado Levanta essa mirroade Oi, o Marcelo, a... Oi O defuse tava lá na frente Passou, viu? Passou, passou, passou Passou pra onde, filho? Passou, passou Pra, 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 pra Pra porta na sua direita Tira a cara, o Eidão Tira a cara Monstro, moleque Monstro, monstro Monstro Abinei muito nele, mano É, boa Mano, minhas balas não tão entrando, viado Não tão entrando Nossa, eu caguei uma bala no Bucky Sem querer, mano Tipo, eu mirei nele A bola pegou bem no coco Só vi o 120 ganhando Vai ter uma Frost aqui Vai ter uma Maia aqui, velho Ficando estendido, né? Vamos meter um Jäger Vou pegar um Lézion, acho Para a Frost Lézion Ah, vou te ir Luzinho Luzinho é bom Proteja as bombas Faz uma rotação Alguém aqui pra mim Aonde? Ali no canto Colocando o tapete de boazinhas Onde que é o janelão aqui agora, hein? Lá na frente, lá Aí A gente Caralho, peguei tudo no drone Caralho, quase pegou a minha perna Onde mais eu coloco essa Frost? Peraí, não quebra não Quebrou? Quebrei Era da Twitch Só mais 5 segundos Capaz Ficou colocado Aqui é a escudo, hein? Lá na frente Aqui pra mim o elemão Aqui? Ah, põe onde você quiser, velho Eu coloquei pra mim, aqui Conseguiu abrir a rotação? Qual a rotação? Não, é que eu tinha pedido a rotação Só não sei nem é Caralho Ó, já tem em cima já Vem aqui, ó Acho que eu vou me fuder Pra tentar sair daqui Vou amar, só não Vou amar Ah, cara Como pode? Como pode? Nossa, que tristeza É o janelão Ele colocou a cabeça na minha mira Eu rio o tiro Tem mais de subigo E tem Te ajuda? Acho que eu quero, pessoal Ah, fica aí Fica nessa posição Vem aí, vem lá Ai, tem natofia comigo São vocês três, né? Ó, aqui Abriram aqui Mas eu acho que estão lá na torre Cago o Mine Boa, boa Qual que você pegou? A Sofia, mano? Peguei o Buck Sofia tava aqui Relaxa, não dá cara não Tá no Termite Não tem pra onde ela correr, mano Boa Nossa, jogou muito Jogou muito Eu acho Eu pinei tudo Ela no começo Não tinha pra onde ela correr Ela foi pro quarto O que ela foi fazer? Tá bom, todo mundo jogou bem É, nesse round eu fiquei bem Mas nos outros Eu não tava no Termite No jogo, não Não tem pra onde ela correr